Ok, estamos aqui no ensaio dos Cabras de Baqueibu, recebendo a ilustre presença de Edivaldo Santana para tocarmos Hacking para Seis Corregos, de Akira Yamazaki e Edivaldo Santana. Seis Corregos Transinos, Seis Viagens Sem Volta, Um Primeiro Lajeado, Seis Alvos Sem Escolta, Seis Indefesos Reféns, Seis Caminhos Tornos, Muita Juíba e Graxo, Seis Pássaros Mortos, Seis Cânticos de Revolta, Seis Torrentos de Peçonha, Seis Crianças Brindam, Seis Silêncios de Vergonha, Seis Trindas Relacerantes, No Meio da Noite Sem Filho, Seis Treces Lancinantes, Arco, Meu Pobre Tain. Seis Peixes no Aquário, Seis Esgotos Pungentes, Sessenta Mil Ratazãs, Todas Cúrbidas e Contentes, Do Itaquera e Itaqueruna, Um Ano e Seis Enchemes, Seis Centas Léptas Firozes, Três Pontes Impotentes, Seis Políticos de Ocasião, Sessenta Discursos Proforma, Um Exército de Burocratas, Seis Decretos, Seis Cronomas, Seis Paneladas e Lixo, Seis Paneladas e Lixo, No Meio da Noite Sem Fim, Seis Mil Lágrimas e Mães, Arrasco, Meu Pobre Tain. esse dá-lhe Ivan Ra-ガ-indote ma-ra-p ra-rara-rara-m ra-ra-ra-ra-ra-ra-n ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Um tijuco preto, preto, seis favelas funduradas, seiscentos crianças brincam, seis mil aves sufocadas, seis borboletas amarelas, seis projetos engavetados, seis córregos sobrevivem, mesmo após assassinados. Um negro, água vermelha, seis anjos cancelados, seis emissários de bosta, seis filhos encravados, seis córregos agonizam, no meio da noite sem fim, seis gritos de socorro rasgam meu próprio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL